Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje vamos aprender sobre o artigo definido THE. Usamos o artigo definido THE, que em português é O, A, OS, AS, quando a coisa ou a pessoa a que nos referimos está claro, clara, definida e específica. Por exemplo, qual é o nome dessa rua? What is the name of this street? Nesse caso, só pode haver um nome de rua. Assim, usamos THE. Quem é o melhor jogador no seu time? Who is the best player in your team? Nesse caso, só existe um jogador que é o melhor do time, e por isso nós usamos THE. Está claro ao que nós estamos nos referindo. Mas cuidado para não esquecer de usar o THE em certos casos. Você mora perto do centro da cidade? Ao invés de DO YOU LIVE IN CITY CENTER? O correto seria DO YOU LIVE NEAR THE CITY CENTER? DO YOU LIVE NEAR THE CITY CENTER? Com licença, onde é o banco mais próximo? Ao invés de EXCUSE ME, WHERE IS THE NEAREST BANK? O correto seria EXCUSE ME, WHERE IS THE NEAREST BANK? EXCUSE ME, WHERE IS THE NEAREST BANK? Então, tem que lembrar de colocar o THE aqui, antes de superlativo. Usamos THE em THE SAME, o que significa igual ou iguais, ou mesmo ou os mesmos. Então, vamos ver um exemplo. Nós vivemos na mesma rua. We live in the same street. We live in the same street. Esses dois livros são diferentes? Não, eles são iguais. Are these two books different? No, they are the same. Are these two books different? No, they are the same. Usamos THE para The sun, que é o sol. The moon, que é a lua. The sky, o céu. The sea, o mar. The country, o campo. E outras palavras semelhantes. O céu é azul e o sol está brilhando. The sky is blue. The sky is blue and the sun is shining. Você mora em uma cidade ou no campo? Do you live in a town or in the country? Do you live in a town or in the country? Country, é o interior, né? O campo. Usamos THE para dizer THE TOP, NO TOP, THE END, O FINAL, THE MIDDLE, O MEIO, THE LEFT, A DIREITA, THE RIGHT, A ESQUERDA, ETC. Por exemplo, escreva o seu nome no topo da página. Write your name on the top of the page. Write your name on the top of the page. Minha casa fica no final da rua. My house is at the end of the street. My house is at the end of the street. Very good. A mesa está no meio da sala. The table is in the middle of the room. The table is in the middle of the room. Excellent. Agora, faça uma frase usando o artigo definido THE nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis e apreços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço and see you next class! Tchau! Tchau!